Um escorte de Vitorino bateu de frente com um caminhão na BR-163 ontem à tarde. O acidente aconteceu por volta das 4 horas, próximo à linha Santo Antônio, no trajeto que liga Dionísio Serqueira a Guarujá do Sul. O impacto provocou ferimentos nas pernas do motorista do carro, que tem 54 anos. Uma idosa de 76, que também ocupava o automóvel, ficou ferida. Os dois foram imobilizados pela equipe de socorro, que os levou até a unidade de saúde de Guarujá do Sul. O condutor do caminhão, que estava sozinho e saiu ileso, prestou informações à polícia militar e foi liberado.